O motorista morreu num acidente na via Milcia de esbotura saída para a rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Matão. O motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore. A perícia esteve no local e as causas do que aconteceu serão apuradas. O trânsito não precisou ser interditado.